Música Esta estrada de chão fica na região conhecida como Ponte de Arame, região sul de Uberlândia. A fatalidade aconteceu com um rapaz de 17 anos que estava com os amigos. Segundo informações dos bombeiros e da polícia militar, o rapaz pode ter tido um mau súbito e não resistiu. De acordo com as informações preliminares que foram recolhidas, ele estava na companhia de outros jovens e utilizavam esta área aqui para o banho. Nós acreditamos que pode ter ocorrido algum mau súbito, ou seja, ele teve que ter feito uma alimentação e automaticamente adentrado ia às águas e pode ter sofrido um mau súbito. Esta área da Ponte de Arame é uma área proibida? Ela é uma área de preservação, é uma área que faz parte aqui de várias propriedades particulares e muitos frequentadores banhistas, eles utilizam este local de maneira até contrariando aqui as normas, porque existem as porteiras para poder limitar o acesso de pessoas não autorizadas. Não sabemos se é o caso dessas pessoas que estão aqui hoje, mas ocorrem muitas depredações aqui dos cadeados, das porteiras, para poder limitar o acesso de pessoas não autorizadas. A CIDADE NO BRANTE Legenda por Sônia Ruberti